E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu gravo os meus vídeos aqui para o YouTube. Eu vou mostrar como eu posiciono outro IP, como eu deixo o celular, nas configurações da câmera e etc. E também no final eu vou dar 10 dicas para você que quer começar a gravar vídeos para o YouTube ou para uma outra rede social. Ou só gravar vídeos mesmo. Então vamos lá! Começando por como eu deixo o meu tripé. O tripé está aqui, não tem nada gravando nele aqui porque o celular que eu uso para gravar está aqui na minha mão. E a dica que eu dou, a primeira, é você deixar o tripé mais alto que a mesa. Você pode ver, tem um violão lá. Você pode ver que o tripé está mais alto do que a mesa. Isso porque é muito ruim você assistir um vídeo que o cara está ensinando assim e você não está vendo nada. Então é muito ruim. Tome cuidado com isso para você deixar bem certinho o tripé. A próxima dica é para você sentar atrás do tripé. Eu sento aqui, minha visão é essa. Então você já pode ver que é bem ruim. Eu tenho que pôr uma mão desse lado e a outra mão desse lado aqui. Então fica bem ruim de gravar os vídeos para mim. Mas para quem está vendo, fica muito bom e muito melhor do que aquelas pessoas que gravam com a mão aqui atrás. Eu acho que fica muito ruim a mão lá atrás. Por isso eu gravo desse jeito. Tá, vamos continuar aqui. A próxima dica é você tentar não tremer o tripé. Tentar não... Eu sento aqui atrás. Aqui é o puff de cubo mágico. Eu sento aqui atrás e sento até que bem longe. Essa daqui é a minha vista do cubo. Então eu sento até que bem longe para evitar eu esbarrar no tripé e tremer. Porque tremer é uma coisa muito ruim. E às vezes você está fazendo algoritmo e treme um pouco e ninguém mais entende nada do algoritmo. Então essas foram três dicas para você posicionar o tripé. Agora com relação ao celular. A primeira dica que eu dou é que o celular tem uma câmera muito boa. E não tem por que você ficar investindo muito em uma câmera profissional no começo do seu canal. Porque a câmera do celular já é muito boa. Eu vou fixar o celular aqui no tripé que é melhor. Vamos lá. Beleza. Aqui com relação ao celular. A primeira dica que eu dou é que o celular tem uma câmera boa. E quase todo celular tem uma câmera boa. Então você pode ver que aqui a câmera tem uma definição boa. As cores são boas. E é uma câmera que faz vídeos bons e grava bem. Independente do celular. Claro que tem celulares que gravam muito melhor que outros. Mas se você tem uma câmera velhinha que não é lá tão boa. Pode ter certeza que o seu celular vai ter uma câmera melhor. Ou quase certeza. Então grave com o celular que é uma ótima câmera. A segunda dica é para quando você for editar os vídeos. Se você grava no celular. Ou em qualquer outra câmera. Tem muita gente que tem um computador que não é tão potente. Como é o meu caso. E para ajudar nisso. Eu gravo os meus vídeos na resolução HD. 720p. Porque assim os vídeos ficam mais leves. E mais fáceis para editar. Porque senão fica travando muito. E é muito desagradável editar. E dá muito erro. Então para quem não tem um computador muito potente. Ou para quem tem um computador muito fraco. Eu recomendo que você grave em uma resolução mais baixa. A terceira dica. É você ajustar o foco. E a iluminação do seu vídeo. A iluminação. Para quem não sabe. É você fazer isso aqui. Deixar mais claro. No caso muito claro. Ou bem escuro. Isso serve para quando você está naquele dia que não está tão claro. Ou que está muito claro. Para você não deixar o vídeo estourado. De tão claro. Ou pipocado. Não sei. Granulado. Assim que falam. De tão escuro que está. Mas não adianta muito. Vai ficar ruim. Só que dá uma melhorada. Para isso você pode tirar o foco do meio. E puxar uma barrinha de brilho. No meu celular é assim pelo menos. Mas você vê como é que é no seu celular. E o foco também. É só você puxar esse foco. Que tem ali normalmente um quadrado. Ou um círculo. Para onde está o que você quer focar. Por exemplo. Eu vou puxar lá para trás. Então o foco está aqui agora. E o cubo fica meio desfocado sempre. Entendeu? Então eu trago ele aqui para o meio. Daí o cubo fica sempre focado. E com isso você já vai melhorar bastante. Os seus vídeos. Vamos agora para dicas gerais. Para você começar um canal. E fazer vídeos bons. De boa qualidade. Que as pessoas gostem de ver. A primeira dica. Para você gravar bem. É cuidar com os reflexos. Por exemplo aqui. Se eu deixar um cubo na posição muito específica. Ele reflete lá a luz. Mas é só nessa posição aqui. Então. Você tem que tomar cuidado para não acontecer isso. Aqui também. Reflete. Mas você tem que tomar cuidado para não gerar muitos reflexos. E também. Na sua superfície aqui. Que você está gravando. No caso aqui é a minha mesa. Você tem que tomar cuidado para ela. Não refletir nada. Porque se refletir. Vai ficar o vídeo inteiro. Com aquela luz. Na lente da câmera. E fica bem ruim de ver. Geralmente também isso. Deixa o cubo preto. De tão escuro que ele fica. E não é muito legal. Então ajuda bastante. Você tirar os reflexos. A segunda dica. É gravar de dia. Isso ajuda bastante. Porque a luz do dia. A luz do sol. É muito mais uniforme. E espalha muito mais no ambiente. Digamos assim. Porque a luz da lâmpada. Geralmente. Ela reflete mais nas coisas. E a luz do sol. Se você só abrir a janela. E não estiver gravando em frente da janela. Vai ficar uma luz. Que fica mais iluminado. E não refletindo. Assim. Eu não sei como explicar. Mas gravar de dia. Ajuda bastante. A terceira dica. Acabei de já falar um pouquinho. Mas. É iluminar bem. Se você puder. Coloca uma luminária. Desde que não fique muito amarelo. Ou muito azul. Dependendo da temperatura da lâmpada. Se ficar muito amarelo. Você desliga. Ou. Coloca ela. Mais afastada. Para não ficar tão amarelo. Mas. Pelo menos. Já dá uma luzinha a mais. Já deixa um pouco mais claro. Porque. Quanto mais luz. Melhor. Até um certo ponto. Mas. Em geral. Quanto mais luz. Melhor. A quarta dica. Eu já falei um pouco. Eu acho. Mas. É você não tremer o tripé. Porque se você tremer. Fica um negócio ruim. E as vezes. Você está no meio de um algoritmo. Você está lá. E bate a perna. A pessoa já. Já. Nem lembra mais. O que você está falando. Então. Tome cuidado com isso. Para você não tremer o tripé. A quinta dica. É fechar tudo o que tem em volta de você. Fechar a janela. Fechar a porta. Pedir para os outros não falarem. Desligar o som do seu computador. Desligar a internet do seu celular. Para não tocar nada. Quando você estiver gravando. Porque barulho. É muito irritante. E você tem que ficar parando. Toda vez que tem um barulho. Para voltar. O vídeo. É muito ruim. Então. É melhor prevenir. Deixar tudo fechado. Para não ter muito barulho externo. Só da sua voz. E do que você estiver mostrando. Ou do que você quer que pareça no vídeo. A sexta dica. É você fazer um mini roteiro. Não um roteiro completo. Se você quiser faz um roteiro completo. Mas. Fazer um mini roteiro. Na sua cabeça. Ah. Eu vou falar primeiro de. Não sei. Da PLLT. Depois eu vou falar. Da PLLH. Que eu já fiz errado aqui. E depois eu vou finalizar o vídeo. E é isso que eu vou fazer. Então. Fazer um roteiro. Na cabeça mesmo que seja. Já ajuda bastante. Para você não ficar perdido. E levar muito mais tempo para gravar o vídeo. Eu faço isso. Não é sempre que eu faço isso. Por exemplo. Quando é um vídeo de solve. Eu não faço nada. Porque. Não precisa. Mas. Quando é vídeo. Ensinando alguma coisa. Ou. Mostrando alguma coisa. Eu tenho que fazer um tipo de um roteiro. Na minha cabeça. Para eu saber o que eu vou falar. Para eu não ficar. Às vezes deixando até de falar algumas coisas. Porque eu não lembrava o que eu tinha que falar. Então é bem importante você fazer um roteiro. Mental. Digamos assim. A sétima dica. É prestar atenção no enquadramento. Eu peguei um relógio aqui para mostrar. Que eu estava gravando de dia. Agora são. 3.39. E. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu mostrei para vocês que agora. Está de dia. Está no meio da tarde. Mas. Deixei o relógio assim. Eu não prestei atenção. Porque eu não estou olhando na câmera. Eu estou olhando simplesmente para o cubo. Direto. Não pela câmera. Então. Eu não sei o que está dentro do quadro. Eu pensei que eu tirei. Mas ainda tem um pedaço aparecendo. E não fica legal. Ficar até o resto do vídeo. Com esse negócio aparecendo. Com esse ponto do relógio aparecendo. Então. Olha pela câmera. E também preste atenção. Para você não colocar ele em uma posição. Que faça reflexo. Por exemplo assim. Faz uma sombra lá. No caso aqui está bem imperceptível. Mas. Se eu colocar. Por exemplo. Essa caixa da gun aqui. Faz uma sombra lá. E não fica muito legal. De ver no vídeo. Eu sei que essa aqui foi. Mais imperceptível. Só que. Por exemplo. Porta retrato colorido. Que é bem normal. Porta retrato amarelo. Por exemplo. Fica aquele reflexo amarelo. Aqui no fundo do vídeo. Ou nos lados. E não é muito legal também. Ficar aparecendo no meio do vídeo isso. E também. Né. Mais uma de enquadramento. Você colocar tudo que você está. Tudo que você está mostrando no vídeo. Né. Na maioria das vezes. Deixar no meio. Porque as vezes você quer. Não sei mostrar. Está mostrando aqui. Mas quer pegar alguma coisa do lado. Mostrar duas coisas. Mas. Na maioria das vezes. É bom você deixar o que você está mostrando. Aqui no centro do quadro. Porque chama mais atenção. E. É melhor. Porque ficar vendo uma coisa aqui no lado. Não é muito legal. Muito menos no canto. Então. Deixa sempre no meio. Que é melhor. A nona dica. É você não compactar o arquivo. O que é compactar? Não sei. Ou não comprimir. O que é comprimir? Não sei também. Vou explicar agora então. Você gravou um vídeo. E. Vai mandar alguém editar para você. Porque você não sabe editar. Daí você. Ah. Não sei. Fulano. Edita para mim esse vídeo. Vou te mandar aqui no WhatsApp. Então. Aí já. O seu vídeo já ficou muito ruim. O WhatsApp normalmente. Deixa a resolução. Bem mais baixa. A qualidade. Também. Fica lá embaixo. E as cores também. Ficam bem mais. Bem. Menos. Bonitas. Digamos assim. Não fica muito legal. O vídeo do WhatsApp. Ou. De qualquer outra rede social. Instagram. Que seja. Não fica legal. Então. Mande sempre por Google Drive. Que é um lugar muito bom. Ou. Você fazer um pendrive. Ou. Colocar no HD. Um cartão de memória. Que daí você vai ter o arquivo mesmo. Original. Que não vai estar mexido. Né. Daí você vai poder editar o vídeo. E. Postar para o YouTube. Ou para a rede social que seja. Sem nenhuma compressão. E a décima dica. É você não ficar falando muito de uma vez estranho. Ou. Se o seu microfone está ruim. Tentar dar um jeito. Pegar um fone. E ver se o microfone é melhor. Porque a gente. Gente com a. Que grava. Com a voz. Falando daquele jeito. Bem baixinho assim. Não dá para entender nada. Fala meio desanimada. É muito ruim de assistir o vídeo. Quando a pessoa está meio desanimada. Ou está falando baixo. Está falando. De um jeito que não dá para entender. Então. Fale. De um jeito. Que seja claro. Para ouvir. Para a pessoa ouvir. E também. Tente arrumar um microfone. Que seja um pouquinho melhor. Do que o que você está usando. Que está ruim. Não sei. Se estiver ruim. E é isso. Essas foram as 10 dicas. Para você gravar um vídeo. E também mostrando. Como eu gravo meus vídeos. Aqui para o YouTube. Muita gente estava pedindo. E finalmente. Eu fiz esse vídeo. E é isso. Tchau. 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 Tchau.